Fala aí rapaziada, nesse vídeo vamos criar uma nova conta no Gmail, vamos mostrar como preencher cada campo no processo de criação da conta. E para a gente começar, eu estou aqui com o Google Chrome aberto, e vamos aqui nesse atalho para os aplicativos do navegador Google Chrome e vamos escolher Gmail. Lembrando que se você não usa o Google Chrome, eu vou estar disponibilizando na descrição desse vídeo este link para vocês terem acesso a essa página, com três opções. Gmail para trabalho, iniciar sessão e criar uma conta. Vamos aqui em criar uma conta e aqui que vamos preencher os campos, começando pelo nome. Eu vou colocar como exemplo Editor de vídeos E agora vamos escolher o endereço do e-mail O nome utilizador Lembrando Bom, tá certo, não acusou nenhum erro, então este nome utilizador está disponível. Lembrando, se você colocar datas como 2016, 2017, fica depois difícil de mudar, por quê? Porque são datas temporárias que você não pode alterar depois, então eu particularmente não deixo datas, né? Datas anuais como 2017, 2018, porque aí não tem como você mudar depois, aí acaba tendo que criar uma nova conta. Então vamos dar continuidade criando uma senha Vamos repetir a senha ou confirmar essa senha Escolher o dia de nascimento Escolher o dia de nascimento E o ano O dia, mês e o ano Sexo E aqui é o telefone que a gente vai utilizar para recuperação de senha Ou caso você tenha esquecido a senha da conta, você pode estar utilizando esse telefone Muito importante, pessoal Porque isso ajuda bastante você a recuperar a senha da sua conta, caso você esquecer Então vamos aqui Agora vamos colocar o endereço de e-mail que vai ajudar também na recuperação da senha O endereço de e-mail que você tem, que pode ajudar você depois quando esquecer a senha Forante isso, escolher a localização e depois clicar em Passo Seguinte E aqui ele explica privacidade de termos Como funciona o uso do Gmail, como o Google lida com seus dados, segurança, informações E vamos clicar em Aceito Feito isso ele já mostra uma tela de boas-vindas E a gente já vai clicar na opção Continuar para Gmail Bom, aqui ele está com o Gmail já aberto e aqui as opções para você fazer login no Google Chrome Eu não vou fazer isso agora, então vou fechar essa janela E aqui ele já mostra as opções de personalização do Gmail Que fica aí a seu critério Escolher o plano de fundo, organizar as abas E vamos clicar em Seguinte E ele faz as apresentações Ou então a gente pode clicar no X E fechar E fechar E fechar Pronto, a conta Gmail já foi criada com sucesso Voltando aqui na tela inicial Quando a gente iniciou Ou abrindo uma nova aba E vindo nessa opção Localizada aqui A gente já pode Então é isso pessoal Eu espero que tenham gostado Eu só peço que dê um like aí no vídeo para ajudar na divulgação E eu fico por aqui Tchau Obrigado.